Bom, meus queridos pais e graças a todos vocês, essa é mais uma aula desse projeto tão simples e mais moderno, aprendendo a ler e escrever, meditando na Bíblia a Palavra de Deus. Eu sou Rodrigo Alencar e eu quero com todo um carinho ajudar você nessa alfabetização bíblica online. Nós estamos aqui de novo com a participação do seu Chico e da Lili. E vocês que compartilharam, que curtiram o nosso vídeo lá, que vocês gostaram da participação deles, muito obrigado a todos vocês. Eu quero que começaram... Seu Chico, eles gostaram muito lá no nosso vídeo de bombona no YouTube lá. O que você fala para esse povo aí, para os nossos amigos, que curtiram e que compartilharam nossos vídeos? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer de verdade a você que curtiram, nos ajudaram. Então, por esse motivo, eu e minha sobrinha, Lili, né Lili? Lili! 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 alfabetização, aqui não pode fazer esse tipo de brincadeira, não, seu chico, um pandeiro e tudo. É o beco lá. O que é que você fala para o povo aí que curtiram nossos vídeos, que compartilharam lá no YouTube, lá no Facebook, no WhatsApp, fala alguma coisa para eles. Eu quero agradecer a cada um de vocês que foi lá, curtiu e nos ajudou a continuar aqui. Muito obrigada. Olá, meus queridos, então nós vamos continuar aqui com a aula, né, terminou aqui a brincadeira, a brincadeira é a parte, seu chico, agora o negócio é muito sério, nós vamos falar hoje sobre a letra D, a letra D, e eu quero aqui ver, seu chico. É, sei o que é bom ver para soletrar, né, que nós vamos soletrar aqui a letra D. D com A, seu chico. D com A, dá. D com A, dá, tá vendo? Olha só, você que ainda não sabe ler, não sabe escrever, eu garanto para você que se você baixar meus vídeos e você compartilhar, curtir o meu canal, dentro de poucos tempos você vai estar sabendo ler e escrever, nós vamos estar juntos, né, seu chico? meditando na bíblia, a palavra de Deus. A modo de saber que Jesus está voltando, né? Pois é. E deixar ninguém me enganar, tu vai aprender a ler a bíblia para ninguém me enganar. É verdade. Então, seu chico, é, Liri, e D com E? D. D com E, D. Olha só, você pode ler sua letra D, e você vai ver o tanto que é fácil aprender a ler e a escrever. E D com I, seu chico? É, D, D, olha só. D, D com O. Dó. D com O, Dó. E D com U, seu chico? Du. Du. Agora nós vamos ver se eles sabem mesmo soletrar. E eu sei que eles sabem. Então, seu chico, nós vamos fazer aqui agora, é, juntar todas essas letras. Nós vamos juntar todas essas letras, né, aqui, é, vamos lá. É, D, D com A. Dá. E D com E. Dé. Dé. E D com I. Di. 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 E D com O. Dó. Dó. D com U. Du. Du. Olha só, rapaz. O tanto que é fácil soletrar juntamente aqui com o seu chico e a Lili. Olha só, vamos ver se nós fazemos algumas palavras aqui agora. Uma palavra, seu chico, lembra aí uma palavra com a D com A. Uma palavra aí para nós, D com A. Começando D com A. Dama. Dama, Dama, Dama. Lili, D com E, uma palavra, D com E. É uma palavra pequena, mas é bem grande. Deus. Deus, olha, seu chico, Deus, né? Deus. Deus. Olha só, toda vez que você for escrever a palavra Deus, tem que ser com uma letra maiúsquia no começo. A letra D. Né, seu chico? É verdade. Dili, não é verdade? Quando você vai escrever o nome de Deus. Agora, quando é nome de Deus, de ídolo, você tem que colocar, você escreve com letra minúscula. Mas quando é o nosso Deus, aí, é, o nosso Deus criador de todas as coisas, céus eternos, você tem que colocar o D maiúsculo. É, 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 assim, eu já cansei de dizer isso para muita gente. É mesmo? É, eu vejo as pessoas escrevendo uma mensagem, né? Olha, deu e abençoou, com aquele Dzinho minúsculo. Você já viu... É importante isso aí que você está falando, né? É muito importante. Seu chico, seu chico, você já viu alguém lá no Facebook, lá no WhatsApp, escrevendo com o nome de Deus, com letra minúscula? Só que mais tem, ô, só que mais tem. Lili, não pode não, né, Lili? Não pode. Só que você tem respeito com o nosso Deus, o Doutor poderoso, bota um Dzinho pequenininho, só tem o meu nome, meu nome, né? É, é, com letra maiúscula. Está vendo, seu chico? Letra maiúscula. Todo nome, nome próprio de pessoas e o nome de Deus tem que iniciar com letra maiúscula. Então, vamos lá. E D com I, Lili? Seu chico, D com I. É, de, de, pois é, uma palavra, uma palavra que começa com D com I, uma palavra. Uma palavra que começa com a letra D com I? Isso, seu chico. É, Dino? Isso. Divino. Olha, Divino, seu chico. Diogo. Divino. Diogo. Diogo, é tu ouvir, Diogo? Divino. Olha, tu está ali assistindo o vídeo, Diogo. Diogo, um abraço, viu? Divino. Beijo. Adeu. Seu chico, Lili, dê com O, uma palavra. Uma palavra, dê com O. Ixi. Ixi. Ih, eu não lembro. Você lembra, tio? Dó, dói. Dói. Doce, dói, dói. Doce, dói. Doce, dói. G, O, I. Doce. Doce. Eu gosto muito de doce. Doce. Doce não é bom não. D com U. D com U, seu chico, para nós terminarmos. Agora nós estamos terminando a aula. D com U é Du. Palavra, uma palavra. D com Lili. Li e seu chico. Olha. DUNA. 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 DUNA aqui no Monte d'Aleia. Essas são as DUNAS. As DUNAS. DUNA. Monte d'Aleia. DUNA Zé. Marca a palavra. Nós faz o produto, hein? Meu querido, você que sabe ler, você que sabe escrever, você que é universitário, ajuda nós aí, ajuda aí no meu canal. Porque é isso. Eu posso mandar um abraço depois? Se o meu canal aumentar mais aí as visualizações, vai ficar melhor para nós poder, né, continuar aqui com o nosso trabalho. De todo jeito nós iremos continuar. Mas eu peço a você, curte aí, compartilha, dá a sua sugestão também, nós aceitamos a sua sugestão. Eu quero aqui, desde já, né, e também pedir o seu chico para falar alguma coisa para você e ele vai despedir também, que nós estamos chegando no final dessa aula. Essa aula de hoje nós estamos falando sobre a letra D, né, aqui nós estamos falando soletrar, nós estamos soletrando, né, as letras e escrevendo aqui a palavra para que você possa acompanhar o nosso vídeo e você também, onde você está mesmo aí na sua casa, sentado no seu sofá, você pode baixar os nossos vídeos e você vai aprender com facilidade. Ué, seu chico, você está abrindo a boca? Você está com sono nessas horas? Eu vou te mandar um abraço. Despede aí. Oi, quero mandar um abraço para a família do Rob, Rob e Alves, né, é Paula, é Felipe, é Tauor, né, para todo mundo aí. Oi, um abraço para você que eu não conheço, mas já sei seu nome, Renata, Renato, João Bastião, viu, Maria, um abraço, Maria. Obrigado, dá um like. A Lili também, ela vai se despedir aqui também e falar alguma coisa e agradecer o povo, né, os nossos amigos que estão curtindo aí e vendo nossos vídeos. Então, galerinha do YouTube, ah, infelizmente o nosso vídeo de hoje já acabou, mas se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e até o próximo vídeo. Natal, proscrição! Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!